Esse daqui é o circuito montado no protoboard, já está funcionando, na montagem a alimentação dele é feita usando um Arduino e a geração de clock usando um Arduino também, ele tá ligado aqui, tá zerado, ele tá pausado, pra ele começar a funcionar eu vou clicar no botão pause aqui, aqui ele tem os botões pause, minute e reset, o pause, pause o circuito, minuto, ele muda o minuto que tá no relógio e o reset, ele reseta tudo e começa lá no 9,59, então se eu apertar o pause aqui, ele vai começar a apitar, ele fica apitando, quando eu clico no pause de novo, ele para de apitar, isso acontece quando ele tá no zero, se eu clicar agora no reset, ele vai lá pro 9,59, na hora que ele chega no zero ele automaticamente volta pro 59, ele não volta pro 99, que seria o normal do contador dele, se eu pausar e clicar no minute, ele vai diminuindo o minuto ali, eu fiz uma chave aqui pra poder fazer um clock mais rápido ou mais devagar, pra ficar testando o circuito, então se eu colocar no clock mais lento, ele vai ao padrão que é 1 segundo, 1 Hz, o outro ali ele tá a 4 Hz, então se eu mudar ele vai ficar mais rápido, na hora que ele chega no zero ele automaticamente trava e começa a apitar, é só clicar no pause que ele desabilita o alarme. E nessa placa da frente, tá os drivers conversores BCD pra set segmento e os displays de segmento, nessa placa de cá estão os contadores e também algumas portas lógicas ali utilizadas pra montar a lógica do circuito, aqui tem um buzzer e eu tô usando um transistor ali, porque a tensão que a porta lógica tava mandando aqui pra alimentar o buzzer tava muito baixa, tava em torno de 2V, 3V. Então eu tô usando o transistor ali como chave, pra aí na hora que chegar os 3V no transistor, ele deixa a tensão de 5V, mandar a corrente toda aqui pro buzzer ele ficar pro turno alto. Nesse protoboard aqui estão os comparadores que eu tô usando pra substituir as portas NOR, pra poder detectar quando os 3 dígitos aqui forem zero, que quando os 3 dígitos forem zero ele trava o circuito e começa a dar o sinal do alarme aqui no buzzer. E também tem algumas portas ENDS ali utilizadas na lógica do circuito. E aqui na de cima só tá utilizando os 3 botõezinhos. Tô usando um capacitorzinho aqui de cerâmica pra poder dar um pulso estável na hora que você clica no botão e ele não ficando pulando. E também tô usando um Schmitt Trigger aqui pra tirar qualquer ruído que provém desse clique. E o de lá é um Flip Flop D porque na hora que você clica no pause, você não precisa ficar pressionando ele pra manter pausado. É só um click que ele mantém salvo o comando que você deu, ele faz um hold aqui no pause. Só dá um click que ele mantém. No Arduino só tô utilizando dois pinos ali pra gerar o clock, um clock de 1 Hz e um clock de 4 Hz. Foi programado e gravado aqui no microcontrolador. E usando a tensão, a fonte ali de 5V que a placa manda pro circuito. Assim, até o vídeo com tu giro na casa pois você só dá um solido um solido e tomo só em cima senão aos pbs. O tank! Oatuco, o cão... T